Vamos voltar, vamos voltar 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 Uma noite só Vamos voltar, vamos voltar 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 Vamos sair Vamos voltar Vamos voltar Vamos lá Vamos voltar Vamosriança Vamos voltar E jogar não é possível com o celular no bolso O motorista da rodada também já tá muito louco E agora, o motorista da rodada E eu vi o que se avançar com o seu corpo E agora, o motorista da rodada O motorista da rodada também já tá muito louco E agora, o motorista da rodada 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 Eu agradeci mais o Bruno, a Lígola, o Góler, o Beto e a Absolute Avento, e lógico a presença de todos aqui nessa festa maravilhosa no Paraná e Iba Mato Grosso. Continua na casa do cara da camisa preta lá, na mesa do... Vamos cantar, quero ver esse estado da sala. Música 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 Amém. 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 Quero ouvir para lá, quero ouvir mais um gostoso O Loura não sabe o seu fim Deixa pra mim Massacrou meu amor, então vai ser assim Deixa pra mim, deixa pra mim A Bancana do Loura não sabe o seu fim Deixa pra mim, então deixa pra mim A Bancana do Loura não sabe o seu fim A Bancana do Loura não sabe o seu fim A Bancana do Loura não sabe o seu fim Música 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 Música